Ai, ai, rapaziadinha, olha só, acabei de chegar de viagem, na verdade, vou ser sincero pra vocês, né? Acabei de comer e acordar de um cochilo, mas antes disso eu tinha acabado de chegar de viagem. Pois é, meu zébico, tamo chegando, tamo de volta. Não repara a voz de sono, né? A voz de sono acontece, não tem problema, não tem problema. Mas enfim, né, rapaziada, aquele ritmo que vocês já sabem, aquele ritmo de sempre, tamo de volta. Na verdade, o cara não tinha nem parado, né? Não tinha nem parado porque eu já tinha deixado vídeos adiantados, mas agora estou em casa de ufo pra trazer os melhores vídeos possíveis pra vocês e assim espero. Então é nesse ritmo que eu chego no Quem Não Quer Nada e falo aquele... Opa! Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, rapaziada, eu estava, mano, assim, vou ser sincero pra vocês, eu estava no ônibus, né? Dando uma olhada no meu Instagram e tudo mais, aí o que aconteceu? Simplesmente do nada, eu recebi duas directs muito parecidas, duas mensagens, mano, praticamente iguais, assim. E são basicamente essas duas mensagens, né? Basicamente envolver o Zerinho em gameplays, entendeu? O Zerinho das antigas. E aí os caras falaram, mano, ele citou você no vídeo. Aí eu não sei o que pode ser, a gente vai reagir junto, né? Porque o título do vídeo dele é Vou Virar Pro de Rocket League. E eu não duvido, o Zerinho é monstro, o Zerinho joga bem os joguinhos. Pelo menos tenta, né? Tô brincando, o Zerinho. Mano, pra quem não lembra, a gente tem uma gameplay, mano, muito das antigas, muito mesmo. Então o Zerinho já jogou um Rocket Leaguezinho comigo e tal, aí eu quero ver o que ele vai aprontar agora, que a rapaziada falou que ele me citou. Então sem mais falação, sem mais lenga-lenga, vamos pro vídeo. Eu só queria pedir uma meta pra vocês de oito likes. Oito likes no vídeo de hoje, eu acho isso impossível, mas se vocês quiserem, vocês podem me surpreender, rapaziada. E é isso, mano. Vamos que vamos então, ô seus gente fina. Vamos nessa. Então demorou. Partiu, olha só. Vou Virar Pro de Rocket League, Zerinho, gameplays. 5, é 4, é 3, é 2 e é 1. Vamos lá, Zerinho, mostra pra nós. Eu sou o melhor player de Rocket League que eu já conheço. Já começa o vídeo como? Eu sou o melhor player de Rocket League que eu já conheci. Tá certo, ô Zerinho, tá certo, mano. Eu vou, Maurício, eu vou, porra. Relaxa, eu e Maurício vou ganhar essa partida agora e vai ser a saideira da saideira da UIN. Vai que vai, vai que vai, mostra pra eles. Já começou bem, começou bem. Ixi, o Mauricinho tá perdido, hein, Zerinho. Mauricinho, ele se perdeu. Ah, Zerinho, mas aí você também não tá deixando o Mauricinho jogar, né? Foi querer o... A bola tava no carrinho dele. Defendeu? Toma! Defendeu tranquilo. Tomou. Acontece, Zerinho, acontece. Eu falando que acontece, ia falar, importante é levantar a cabeça o cara, chamando o Mauricinho de cabeça de rola. Ó, ó, ó. Dominou? Sobrou pro cara, fez gol. Hum, nossa senhora. Nossa senhora. Tá complicado o entrosamento. Explode nada. Vamos ver o que que rola. Chutou o Mauricinho. Não defendeu. Ô, Zerinho. Relaxa, Zerinho, vai dar uma volta por cima ainda nesse vídeo, tô sentindo. Maurício, vamos ganhar esses caras. É isso. Vou tirar o gol, ó o gol. Do nada. Representou, golzinho de kickoff, ó. Suave. Olha o cara vindo da parede. Faz o gol, faz o gol, Zerinho. Boa, irmão. Ô, Zerinho, mas tá pressionando muito o Mauricinho às vezes. Vai você, Maurício, vai você. Calma, só domina, só domina, porque não dá pra atirar. Relaxa que não tem muito o que os caras a fazer. Dá pra fazer, hein, Zerinho. Chama no drible, chama no drible. Boa tentativa. Ixi. Errou a bola. Maurício sim tá sofrendo. Toma. Vai na bola, Zerinho. Vai na bola, Zerinho. Vai na bola, Zerinho. Vai na bola. Chutou. Vixe. Ô, Zerinho, ainda bem que você sumiu agora. Ó, vai voando e já vai fazer. Maurício roubou o gol de zero. Vai, Zerinho, vai, Zerinho. Essa partida aqui você vai ter que ganhar, não é possível. Maurício defendeu o gol ali, você nem deu os méritos pra ele, ô, Zerinho. Fez o gol sozinho? Maurício sim tinha começado mal, mas o Maurício tá indo bem. Nice, Zerinho, é isso. Mantenha a calma, mantém a calma. Chama. Errou a bola. Voltou a marcar, Maurício. Ah, Maurício, porra, Maurício. Tô brincando, a culpa foi minha agora, a culpa foi minha, a culpa foi minha. Foi lá, o Mauricinho, ó. Mauricinho passou reto. Os caras tão se driblando. Gol. Gol. Ah, Maurício, porra, Maurício. Mauricinho mandou mal. Chamou no chapéu. O cara chutou o zero sem querer. Vai, Zerinho, essa é sua, essa é sua. Funcionou. Nem sabe o que fez. Tá parado. Quase, Zerinho. Vai, Zerinho, vai, vai, vai. Vai pra cima deles, gol. Mauricinho. Vai, 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 Mauricinho. Manda outra boa. Só não deixar acontecer gol. Deixa comigo, deixa comigo. Sem tomar gol. Da parede, foi. Defende isso aí, defende isso aí, defende isso aí, defende isso aí. Passou reto. Tá no Mauricinho. Era. Primeira se foi, Zerinho. Falei, os caras mereciam ganhar essa partida. Mais uma com Mauricinho. Saideira, saideira, saideira. Saideira? Ô, Zerinho, para de falar saideira, velho. Gol. Já começou com o Maurício já. O Maurício tá virando artilheiro do vídeo, né, ô, Zerinho? Tem que contornar isso aí. É isso aí, Zerinho. Estala o pescoço e vai. Ó, mandou na dividida. Ó, o Zer vai fazer gol. É isso aí, Zerinho. Ó. Ó, foi bonito, Zerinho. Foi bonito, foi bonito. Da parede, Zerinho. Vai, vai, vai. Deixou quieto. Perdeu a bola. Estou certo para ele errar. Errou. Errou, errou. Hum, tentou dar o chapéu que eu vim, Zerinho. Tá ousado. Ó, o Mauricinho. Mauricinho, Mauricinho. Passou todo mundo reto. Vem, Mauricinho. Chuta a bola, Mauricinho. Ah, esse Mauricinho. Beleza, sobrou para o Zerinho. Não chega. Vou cruzar para você, Maurício. Vou cruzar para você. Ah, Maurício, falta muito. Você é muito garoto no movimento, Maurício. Tem que... Opa. Hum, aí dá para surgir uma jogada em zero. Hum, au. Nossa, cara, achei que ia jogar o fio. Quase, quase. Deu um mini chapéu. Deu um mini chapéu. Maurício tá ousado. Hum, vai fazer. Vai, nada. Passou reto, hein, Zerinho. Mano, se o pulo começar ruim, ele vai reto, ele vai torto. Maurício. Mano, eu não consigo descapotar o carro, velho. Vai, vai, vai que dá. Ah, esse é o gol, Zeros. Tira daí. Defendeu. Tô aqui, porra. Tô aqui, Maurício. Não que tenha sido muito proposital, mas defendeu, né, Zeros. Bola vai cair. Toma. Tira ele. Boa, Zeros. A noção tá em dia no game, Zerinho. É gol. Ó, louco. Tem de nítio no Rockets. É gol. Faz lá, Zeros. Não vai rolar. Ó, Zerinho tomando olé. Ó, Zerinho tomando olé. Ha, ha. Ih, os caras tá doido. Hum, Zer, aí ficou um pouquinho vesguinho. Olhinho no peixe, chutou no gato. Maurício vai mandar a bola pro C, Zer. Ó lá. Tá certo, Zerinho. Ó, louco, Zerinho. Ai, Maurício. Maurício tá dando a vida. Olha o Zer chamando no aéreo. É, é, é. Esse é o foco. Bateu ali, os caras já vão chutar, hein. Chutou. Tranquilo, Zerinho. Tranquilo, tá ganhando é o que importa. Vai, vambora. Ixi. Vamos ver o que sai daí. Não sabe descapotar o carro. Vai, Maurício. Que jogada, Zer. Palavra mais falada. Saideira e Maurício. É isso mesmo. O cara não para de falar saideira. Tô na adrenalina, porra. Tô na adrenalina. É isso, Zerinho. Tá com o Maurício. Olha, quase que o Zer faz gol contra. Quase fez gol contra, hein, Zerinho. Beleza. Volta, Zerinho. Volta, Zerinho. Isso. Fica tranquilo. Ixi. Cruza pra ele. Cruza pra ele, Mauricinho. Hum, Mauricinho passou seco. Nice. Vai lá, Mauricinho. Agora é o Mauricinho. Não tava preparado pra essa situação. Hum, Zerinho. Hum, tentei... Mano, eu acho que se eu soltasse reto, não ia ser gol. Tentei dar bem no cantinho e errei a bola. Se tomar gol, você não tinha culpa. Puta que pariu, Maurício. Foi mal, Maurício. Foi mal, foi mal. Acontece, Zer. Acontece. Empatou? Empatou? Nada. Tá ganhando ainda. Maurício apareceu por ali. Zerinho pegou o boost e atirando. Já explodiu os dois. Zerinho explodiu os dois e nem viu. Ó o chapéu. Hum, se desse. Ia terminar com chave de ouro. Tá tranquilo, Zerinho. Desespera não, Zerinho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá na sua mão, Zerinho. Essa partida tá na sua mão. Tirou, tirou tranquilo, ó. Tira daí, Zerinho. Tira daí, Zerinho. Tirou, tirou. Tá valendo. Tá valendo. Mauricinho tá lá. Mauricinho tá pronto a todo momento, Zerinho. Ih, vai da parede. Vai, Zerinho. Chuta mesmo, chuta mesmo. Quase, Zerinho. Quase, quase lá. Hum, Maurício tomou o chapéu. Tira daí, Zerinho. Ai, Zerinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Continua assim. Deixa eu fazer gol, não. Vai, Mauricinho, tira. Boa, Zerinho. Tô jogando demais, porra. Vai tomar um coi, show que me segura. Nossa, daqui uns dias. O grego foi bem na hora que eu tava elogiando, falando que ele tava jogando bem. Vai até voltar. Fala de novo, Zerinho. Nossa, eu tô jogando demais, porra. Vai tomar um coi, show que me segura. Vai tomar um coi, show que me segura. Caralho, Zerinho. Você foi melhorando durante o vídeo, tá ligado? Eu não duvido do seu potenciador, irmão. Qualquer hora a gente pode dar uma jogadinha e resolver isso aí. Nem que sejam os duos, hein. Vamos ver como é que vai terminar. Vai ter mais gol? Vai acabar. Acabou. Ganhou as duas. Acabou. Saideira mais uma vez. Se tiver contagem de saideira do Zerinho nessa partida aí, o cara falou infinito. Se o Zerinho ganhasse dinheiro, cada vez que ele falou saideira, tava rica, hein, Zerinho? E Maurício, então? Nossa senhora. Mas enfim, rapaziada. É isso. Deu pra dar uma reagida. O Zerinho fez totalmente na brincadeira o videozinho. O videozinho bacana, o videozinho legal. Dando uma divertida ali no joguinho dos carrinhos. Da hora de ver por aqui no Rocket League, Zerinho. E é isso, mano. Vamos marcar isso aí, Zerinho. Demorou? E, rapaziada, a meta do video que eu falei lá no comecinho, 8 likes. Vamos ver se é possível. Se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se. E é isso, mano. Todos os dias aqui no canal tem video. Então eu te vejo aqui amanhã. E é nóis, rapaziada. Foi esse aí o video de hoje. Deu pra dar umas boas risadas, uma descontraída. Tamo junto, Zerinho. E é nóis, rapaziada. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Aquele beijão, aquele abraço. Até amanhã. E... Falou! É nóis! Fui! E... Fui! 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 Fui!